Em meio a fumaça das chóminas Ecoam gritos de uma geração Gritos que são porta-vozes De uma juventude Amor na santa O que diz o fulhão? O que diz o fulhão? Quero ver em cada garagem Da periferia Pulsar o ritmo Da revolta Queremos subverter A ordem burguesa Que se ensina a buscar É na arte O que diz o fulhão? O que diz o fulhão? O ação da música Uma forma De fazer cair por terra A sua mordaça Queremos subverter A ordem burguesa Que se ensina a música É na arte Oh, o que diz o fulhão? Oh, o que diz o fulhão? O que diz o fulhão? Em meio a fumaça das chaminas Ecoam gritos de uma geração Gritos que são porta-vozes De uma juventude Amor da sala Oh, 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 oh Roque de sufocão Oh, 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 oh Roque de sufocão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh